Você posta as fotos dos seus produtos no Instagram, quase não tem curtidas, nada de engajamento e muito menos vendas? Calma que nesse vídeo eu vou te dar 4 passos para aumentar a conexão com o seu seguidor para que ele se torne o seu cliente. Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Simone Lhen, eu sou produtora, editorial e fotógrafa e aqui eu ensino empreendedoras como você a vender muito mais com fotos criativas dos seus produtos e uma linguagem visual profissional para que você construa uma marca que seja muito mais valorizada e desejada pelos seus clientes. E aqui você vai aprender tudo sobre o universo da linguagem visual que engloba identidade de marca, estratégias de marketing visual, mas principalmente a fotografia criativa de produtos, uma fotografia que vende, uma fotografia que é pensada estrategicamente para fazer você lucrar mais. E antes de te dizer como fazer as suas fotos serem muito mais atrativas nas redes sociais, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, assim você não perde nenhum próximo vídeo que eu trouxer por aqui. E já aproveita e comenta aqui embaixo se você realmente tem essa falta de engajamento e se você conhece os truques do Instagram para atrair mais clientes através das suas fotos. E para começar, por que nesse vídeo eu resolvi falar especificamente do Instagram? Porque o Instagram é muito mais do que apenas uma plataforma para compartilhar as nossas fotos caseiras e fazer amigos. Ele é uma ferramenta poderosa para empreendedoras alcançarem públicos de forma visual e lucrativa. Hoje o Instagram é uma das maiores redes em contagem de usuários. Com mais de um bilhão de usuários, é realmente um mercado incrível para vender os seus produtos. E o Instagram é a terceira rede mais usada pelos brasileiros, segundo o site TechTudo. Ou seja, olha o potencial que tem nesse lugar para você vender muito. Porém, com esse tanto de usuário, você concorda comigo que a concorrência também é muito maior? Então, além da intenção de criar essa conexão com o seguidor e transformá-lo em cliente, você também precisa se preocupar em se destacar dessa concorrência. E numa plataforma que é estritamente visual, sai na frente e ganha essa concorrência quem tem as melhores fotos. Imagina você passeando no shopping. O que te faz entrar numa loja? Com certeza, e primeiramente, é a vitrine dela. Principalmente se você não conhece aquela loja. E ainda se você conhecer, mas a vitrine estiver feinha, nada atrativa, a gente acaba nem entrando. Eu, pelo menos, faço isso. Vou embora e nem entro. Ou entro com aquela má vontade e um pé atrás. Toda a minha empolgação para a compra já diminuiu ali naquela vitrine nada convincente. E no Instagram, as suas fotos são a sua vitrine. Igualzinho no shopping. O que faz o seu cliente parar e reparar de fato no que você tem a oferecer, são as suas fotos. E por isso elas precisam ser lindas, profissionais e muito mais criativas do que a loja do lado. Então o primeiro passo para vender no Instagram, é lembrar que ele é uma rede visual, além de social. E sendo visual, a sua foto precisa trazer qualidade profissional, para que você não seja aquela loja feinha do shopping, com vitrine desarrumada, suja e que ninguém entra. A sua fotografia é a porta de entrada para as suas vendas. É a vitrine da sua loja do shopping. O seu seguidor está lá, passeando pela internet sem compromisso, rolando a tela lá no meio da novela. A sua foto tem que ser linda o suficiente para chamar atenção e fazer essa pessoa parar e reparar no seu produto. Você tem que se destacar no meio daquele tanto de post que tem todo dia quando você acessa a internet. Se você é só mais uma no meio da multidão, com uma foto feia, amadora e que desqualifica o seu produto, não adianta depois chorar que você não consegue fazer o Instagram trabalhar por você e te ajudar nas vendas. O segundo passo para vender no Instagram, é você conhecer o seu público-alvo. E fazer pesquisas de mercado é essencial para direcionar a sua estratégia de fotografia. Quanto mais você conhece o seu público, melhor você pode atender às expectativas dessas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tenha um produto do nicho infantil. Se você não estuda o seu público-alvo, se você não conhece os seguidores que têm chegado no seu perfil, você pode cair no erro de achar que é só falar para as mães. Mas você precisa entender o estilo dessa mãe, talvez a renda financeira dessa mãe, os costumes dessa mãe. Às vezes você tem um produto infantil muito colorido e essa mãe é mais madura, mais clean. Ou o seu produto é muito elitizado, mas o público que está chegando no seu perfil é um público mais simples e vice-versa. Então, conhecer o seu público ajuda você tanto a estudar uma possível adaptação do seu produto, mas também direcionar como a sua foto vai ser produzida em termos de cenário, em termos de estilo e de cores para atender esse público que você quer atingir. Então, não deixe de entender o seu público. Você pode fazer pesquisas, você pode analisar os dados do seu perfil do Instagram e principalmente analisar os clientes que você já tem. E aí, o terceiro passo, e eu falei que são quatro, né? Então, fica aí para aprender todos eles. O terceiro passo no Instagram é você construir uma identidade visual coerente com o produto que você vende. E o que é a sua identidade visual? É tudo que engloba uma comunicação que está presente e é vista pelo seu seguidor. Tem-se pelo seu logotipo, se você tiver um, pela sua postura ao falar com os seus clientes, pelo seu atendimento, as suas roupas, pelas cores dominantes dos seus posts, que inclusive, se você não tem isso, se o seu perfil é um carnaval, você precisa urgente aprender como organizar e padronizar isso. Lembra que o Instagram é uma rede social visual e tudo que diz respeito ao visual precisa ser cuidado se você quiser ter sucesso e se destacar nessa rede. Aliás, no meu método clique de valor, que é um método onde eu ensino fotografia criativa de produtos e linguagem visual para empreendedoras que querem vender mais, lá existe um módulo inteirinho voltado para a construção de identidade visual que inclusive anda junto com a identidade fotográfica que eu também ensino lá. E se você quiser conhecer esse método e construir uma linguagem visual que é atrativa para o seu seguidor, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E passamos então para o quarto passo. O quarto passo para você fazer do seu Instagram uma ferramenta de vendas é a consistência. E o que é isso? É você encarar o seu Instagram como se fosse a sua loja no shopping. Você já viu uma loja física abrir na segunda, ficar fechada na terça, abrir na quarta só meio período, ficar fechada quinta e sexta, abrir no sábado só de manhã, no domingo só de noite? Não, né? Então, por que você posta uma foto do seu produto hoje, faz um story hoje, fica uma semana sem postar nada, sem aparecer, sem oferecer o seu produto? Então, a constância é um dos principais efeitos do engajamento, da conexão do seu cliente com a sua marca. Porque quem não é visto, não é lembrado. E já aproveita e escreve aqui nos comentários como é a sua constância no seu perfil. Você posta todo santo dia, ou você é da turma que parece turista e posta uma vez nessa vida e outra lá na outra encarnação. Eu sei que existem mil desculpas para a gente burlar a constância. Mas já fica aqui, esse puxãozinho de orelha para você se atentar nisso daqui para frente. E se você seguir esses quatro passos, começando hoje, eu te garanto que o seu perfil vai começar a crescer, as suas fotos vão começar a trazer mais vendas, e você vai ver o seu trabalho ser muito mais valorizado e muito mais recompensado. E se você gostou desse conteúdo, se eu ajudei a plantar aí a sementinha da fotógrafa criativa que se preocupa com o crescimento do seu negócio e sabe como usar o Instagram para ajudar nisso, já curte esse vídeo. Assim o YouTube entende que esse assunto é importante para você e passa a mostrar também para mais empreendedoras que precisam desse conteúdo. E eu e você ajudamos a transformar o Instagram numa vitrine cheia de fotos lindas e de seguidores muito mais engajados. E aproveita para me seguir lá no Instagram Conceito do Meu Jeito. Obrigada por ter prestigiado e eu te vejo no próximo vídeo.